Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desde já estão nós por aqui. Olá, meu nome é Daniela, hoje temos uma bela de uma review de make-up, apenas porque eu achei que queria voltar um bocadinho assim a acalmar a situação aqui pelo canal e então tenho aqui produtinhos que muitas meninas disseram que queriam que eu testasse até em comparação com alguns que eu tenho, por isso vou fazer aqui duas comparações lado a lado e depois tenho aqui produtinhos novos para vos testar. A única coisa que eu não tenho é então a paleta de sombras, primer e sobrancelhas, por isso eu vou já dizer que vou usar o primer da NYX, este aqui que é o Bare With Me, para sobrancelhas vou usar esta pomada da Primark e vou fazer um look bem neutro para os olhos, que é para não estar a usar assim algo que vos deixe demasiado intrigados, mas basicamente é isso, o resto é produtinhos novos, por isso desde já se nós por aqui gostam deste tipo de conteúdo não se esqueçam de deixar o vosso gosto que apoio imenso canal e se são novos também então se subscrevam porque assim podemos continuar a aumentar a família e já sabem que em breve temos também um giveaway aqui pelo canal por isso estejam atentos, ativem as lindas notificações e sigam pelo Instagram que por lá eu tenho vos deixado a par de tudo, por isso sem mais demoras vamos passar já para o vídeo. Bom então coloquei a minha fitinha que eu adoro e estou prontinha para começar, eu coloquei só um bálsamo nos lábios e uma creme hidratante que eu costumo usar para hidratar um bocadinho mais a pele antes de mais eu quero muito agradecer a toda a gente que reagiu positivamente ao último vídeo porque houve uma grande confusão nos comentários que eu não vou estar a falar sobre isso eu acabei por tirar o vídeo e voltar a colocá-lo e o único erro que eu competi foi mesmo de ter tirado o vídeo porque isto é um canal em que eu quero que toda a gente possa expressar a sua opinião e que cada um tenha o respeito pela opinião do outro, inclusive a minha, por isso obrigado às lindas que me mandaram mensagem, houve lindas que discordaram e eu concordo, aliás e eu percebo perfeitamente porque tenham discordado, cada um tem a sua opinião, a sua maneira de ver a situação, por isso apenas isso, aceitem a opinião dos outros, sejam respeitosos nos comentários porque eu não gosto da ideia de ter de bloquear pessoas, eu quero que isto seja um espaço de boas energias e eu espero poder partilhar as minhas ideias sobre outros temas porque muitas de vocês mesmo me pediram para sair um bocado da bolha da make-up e eu tentei fazê-lo e deu logo assim uma confusão, por isso eu espero mesmo que futuramente quando eu voltar a fazer não se sujam estas confusões, mas então, hoje vamos voltar a uma coisa calminha, vamos testar a maquilhagem que eu estou desejado de experimentar tudo coisas bem acessíveis, por isso vamos lá começar Primeiramente, vamos aplicar então o primer, como eu disse, eu vou usar o da NYX, eu só o usei no vídeo em que eu testei pela primeira vez e desde aí que eu ainda não o usei, por isso achei que seria engraçado vê-lo em ação com a base, se é assim que eu posso chamar que eu vou testar hoje e por isso eu vou só colocá-lo então neste lado do meu rosto uma coisa que eu gosto é que ele deixa a pele bem hidratada, parece mesmo quase um creme hidratante por isso eu gosto bastante da aparência que a minha pele fica vocês sabem que eu gosto sempre de um acabamento bem dewe eu não sou muito viada para os mates então, com o nosso primer aplicado vamos passar à base a base que é mais um kintam moisturizer, ou seja, um creme hidratante com alguma cobertura este aqui então é da Makeup Revolution e chama-se Super Dewey é então um creme hidratante com alguma cobertura, aquilo que ele diz é que é então um creme muito leve na pele que ele deixa o acabamento bastante luminoso e que é enriquecido com alguns extratos de fogos vermelhos que ajuda sempre então a dar uma ajuda à pele porque tem bastantes antioxidantes não diz mais nada, não diz que está muito ou pouca cobertura, diz apenas que tem alguma cor e que ajuda a hidratar e eu comprei este precisamente porque como agora começa a vir o calor e o verão e afins muitas vezes uma pessoa não quer ter aquela maquilhagem pesada ou quer uma coisa assim leve para o dia a dia e eu já ouvi falar muito bem deste creme, por isso, creme, baby cream, coisa por isso, ele vem assim neste packaging, super giro, vem com um pump eu comprei o meu no Tom Fair, uma coisa que ele não tinha, mas também que não é tipo base não tem aquela cobertura extrema, não acho que também seja assim uma coisa tão má mas só tem poucos tons, digamos vamos lá começar com o lado que eu apliquei, o primer eu vou então esbater tudo com este pincel que é da Real Techniques eu gosto imenso dele, mas ele desde o dia 1 que tem largado imensas cerdas mas eu gosto do elemento que ele deixa, por isso super creme hidratante tem muito boa cobertura, tenho a dizer eu não diria nunca que isto seria algo do género de um baby cream diria que eu tera uma base com uma cobertura baixa, média, vá então, vocês sempre conseguem ver assim estas imperfeições mais escuras mas sem dúvida que tem uma cobertura assim leve, média não sei se está para construir, vou tentar mas para tinta de moisturizer ou para creme hidratante com cor não está nada mal não sei o que está a acontecer, não sei se é do primer ou se é mesmo do produto ele está a sair em certas zonas não me está a sair ainda, estou a ficar eu vou experimentar o outro lado a ver se é do primer porque este lado está às manchas, sem base vou experimentar deste lado a ver se é do primer ok gente, basicamente isto para quem quer uma coisa quase sem cobertura ok, se aplicar em primer isto vai ser o maior arrependimento da vossa vida porque ficou a maior desgraça que eu já testei toda a minha vida com primer ao dia e sem primer lá está, é mesmo para quem não quer a cobertura na pele eu só quero uma coisa para ajudar um bocadinho a regularizar o tom não ponha um primer neste coisa porque vai correr mal por isso assim, ele é bom para quem gosta de uma coisa quase sem cobertura mas para quem gosta de cobertura não é este produto e com primer claramente ele não resulta por isso, não sei se gosto muito deste produto mas vamos passar ao próximo que é o novo corretor também da Makeup Revolution Sim, da Makeup Revolution que é o Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer que diz que tem vitamina C a vitamina C é um excelente ingrediente para manchas ou pigmentação ou seja, olheiras, né? e eu vi uma youtuber não, uma influencer australiana e outra americana amas a testar este corretor e ele deu uma cobertura excelente e depois eu comei por aí ver uma review e também disseram que era uma excelente cobertura que ficava super bem porque ele era bastante iluminador uma coisa que eu não gosto é a do aplicador que eu já sei, este aplicador é tipo como puff ou seja, não dá para controlar muito bem a quantidade de produto porque assim que sair, saiu é semelhante ao da NYX Born to Glow este packaging é super, super parecido ao corretor da Charlotte Tilbury eu não tenho esse corretor mas supostamente este aqui é fazendo uma pequena imitação eu comprei o meu no tom light e de repente isto explodir ok ok, vem, para ficar assim um bocado sujo não sei se gosto e vou então desbater novamente com uma esponjinha corretor desbatido como vocês veem, ele tem cobertura média eu vou aplicar mais um bocadinho porque sinto que preciso de mais cobertura sem sombra de dúvidas mas ele tem cobertura média e ele é muito hidratante debaixo dos olhos ele é mesmo muito semelhante ao da NYX Born to Glow mas este aqui consegue ser um bocadinho mais leve fica aquela aparência de pele nota-se um bocadinho de nada à imperfeição mas lá está, dá mesmo aquele aspecto natural olhem, gosto muito deste corretor agora então, temos um pó para testar e o pó é destes pós prensados este é da Catrice e este aqui é o Poreless Perfecting Powder eu comprei no tom universal e então o que é que este pó supostamente faz? supostamente isto é um pó como aqueles que eu adoro com passos como por exemplo aquela base em pó da Primark em que supostamente nos vai deixar um acabamento flawless, sem aparência de poros, sem linhas finas que ajuda a maquilhagem a durar muito mais e principalmente que uniformiza a pele quer a nível de tom, quer a nível de linhas finas e texturas e afins e que supostamente ajuda também a modificar lá está, que a maquilhagem fique não tão shiny assim e acima de tudo não tem silicone e isso muitas vezes é um dos ingredientes que leva ao aparecimento de acne e ele tem este tom aqui, este é o tom universal eles tinham lá outros tons disponíveis mas eu achei que este seria um tom que eu gostasse bastante e tem aqui um espelhinho também achei o packaging giro, ele é bem pesadinho e assim é de plástico, mas é um plástico bem duro e eu vou aplicar com um pincel vocês sabem que eu tenho adorado usar pós compactos por isso eu vou começar por assentar aqui comemos só dar assim leves batidinhas ok, então o pó sem dúvida que matifica isso aí não há como enganar agora, se ele realmente ajuda a aparência de poros e de linhas finas, não o pó que vem nesta paleta da Wet n Wild faz isso e dá cobertura extra, por isso prefiro sem dúvida este pó este aqui eu acho que é bom para quem tem a pele mais oleosa e que realmente quer matificar porque ao nível de ajudar a suavizar texturas e assim ele ajuda um pouquinho, mas não é nada assim de especial vocês estão a ver o quão horrível deste lado está... estão a perceber ficou mesmo muito mal vindo, tem espaços e este lado tem pouca cobertura, mas ficou super uniforme vamos tentar voltar a dar um bocadinho de hidratação à pele e vamos testar o Mac Fix Plus eu comprei então um mini para testar supostamente este aqui é então um setting spray que ajuda a hidratar que ajuda a fixar a maquiagem e que refresca e que também ajuda a que a maquiagem dure até 12 horas eu gostei... aliás, eu gostei das claims e também gostei de algumas reviews que eu vi porque muita gente diz que isto aqui ajuda mesmo a que derreta tudo junto, que fique uma maquiagem muito mais impecável por isso eu vou testá-lo agora ok, afinal já tem um misto bem fino tem um cheirinho agradável gente, este lado está cada vez pior eu sinto que a base vai ser qualquer segundo não sei se vocês estão a conseguir perceber, vejam bem está horrível este lado da minha cara olhem para isto este setting spray até ajudou agora um bocadinho eu agora estou a esbater e ele ajudou pelo menos a uniformizar mas este setting spray devolveu-me imenso a luminosidade ao rosto por isso, sem dúvida que nesse aspecto gostei e gostei porque me permitiu dar-lhe meio que um fixe aqui a isto já não está tão blotchy, apesar de não estar um bocadinho por isso, já ganhou nessa categoria agora eu vou só tratar das sobrancelhas que tal como eu disse, eu não tenho nada de novo para testar por isso, eu vou só aplicar a pomada da Primark e um bocadinho de gel transparente da Essence e depois continuamos com o resto do rosto então, sobrancelhas on, vamos continuar com o rosto e temos esta paletinha da W7 para testar que é da Chic de Chuya, que tem um bronzer, um blush e um iluminador quando eu fiz o haul, eu disse mesmo que tinha que tomar uma espetadela quando comprei e eu acho mesmo estranho, é o bronzer desta paleta que é este aqui digam que ele e o iluminador não são quase iguais o tom vale-me dizer bastante claro ele tem brilho e eu não gosto nada de bronzers com brilho mas pronto então, bronzer, blush e iluminador vamos começar com o bronzer por isso desejo em boa sorte primeiro, tem imensa queda achei que isto ia ser uma coisa mais pequena isto é de lata e é muito grande não amei o packaging honestamente tem um cheiro super forte que eu não gosto e ele é muito pouco pigmentado vocês têm mesmo que o construir ok gente, então é assim primeiro, ele é muito pigmentado e fica assim um bronzer rosado e depois, ele está cheio de brilho eu pareço o homem de lata porque ele tem mesmo muito brilho isto seria um iluminador para alguém que tivesse uma pele mais escura isto não é um bronzer de forma alguma meu Deus, ok isto de bronzer não tem nada novamente, isto seria bom para alguém que tenha uma tese mais escura mais morena que a minha seria um iluminador e agora vamos ao blush também não é muito pigmentado imensa queda e vamos aqui ver como é que isto corre ok, o blush afinal até é bem pigmentado na pele não é o meu tom favorito porque isto é mesmo muito rosa e vocês sabem que eu prefiro algo mais neutro mais para os laranjas e ele também me parece ter algum brilho aliás, ele é acetinado não tem brilho mas é só o mesmo tom que eu não amo apesar de ficar giro na pele não tenho razões de queixa deste blush é o mesmo tom que eu não adoro e por último vamos então ao iluminador vocês conseguem ver a semelhança do iluminador e do bronzer a forma como refletem e tudo e vamos aplicar aqui o iluminador o iluminador o iluminador é muito giro muito giro mesmo pronto, pelo menos o iluminador gente, vale a pena vejam bem a minha pele ai ele é muito giro e não é todo com glitter ele é mesmo só luminoso é mesmo muito giro novamente tem um cheiro um bocado que não me agrada eu não gosto de coisas com cheiros muito fortes até porque quem tem pele sensível provavelmente vai-te fazer reação ele tem um bocadinho de cast ou seja quando nos olhamos de frente nota-se aqui um bocadinho de escuro não é o meu tipo favorito de iluminador eu gosto quando vira o rosto não fica aqui esta sombra no entanto por isso que é ele fica muito bonito na pele então agora eu vou só fazer qualquer coisa rápida nos olhos eu vou usar a paleta da Niki Tutorials que também é bastante recente aqui pelo canal vou fazer uma coisa mesmo neutra e rápida e depois vamos passar às pestanas que temos aqui um lado a lado para testar então como eu disse fiz alguma coisa bem rápida e agora vamos testar máscaras de pestanas então vocês já viram provavelmente aqui pelo canal em que eu testei a máscara da Maybelline a Sky High que eu tenho adorado e como eu disse acho que vale muito a pena se vocês gostam de comprimento porque ela não dá grande volume no entanto como eu referi novamente no vídeo do haul há uma máscara de pestanas que está a surgir pelo TikTok que já não é recente de forma alguma e que muita gente diz que ela é mega semelhante à Sky High e que também dá volume ou seja que é ligeiramente melhor muita gente diz que não percebe como é que ela não teve a hype da Sky High por isso eu achei que seria interessante testá-las lado a lado até porque muitas meninas me pediram por isso eu vou primeiro aplicar neste olho a Sky High e depois vamos testar a outra neste olho portanto temos aqui o belo do pestanão que a Sky High dá e a outra máscara de pestanas é então esta também da Maybelline que é da Falsies Lash Lift como eu disse ela então já saiu há algum tempo e muita gente me diz que ela é igual ou melhor e para começar eu prefiro este tipo de aplicador que é assim minha ampulheta que é aquilo que eu gosto por exemplo na L'Oreal Lash Paradise na Too Faced Better Than Sex que é das minhas máscaras favoritas de sempre e eu gosto porque estes aplicadores tendem a dar bastante volume que eu gosto de comprimento mas também um bocadinho de volume na raiz por isso vamos lá aplicar esta aqui ok Sky High vs Falsies Lash Effect gente eu acho que prefiro esta vocês estão a perceber que esta tem bastante mais volume e que também tem imenso comprimento é como eu disse vocês já gostam de comprimento é esta mas se gostam de comprimento e volume percebam este olho eu acho que prefiro esta a Sky High por último momento importante temos glosses para testar lado a lado então um deles eu usei até num outro tom no último vídeo que foi então no tom 04 e é este Lifter Gloss da Maybelline e supostamente estes aqui são muito semelhantes mas aquilo que eu disse é que eu acho que o acabamento não é bem igual porque estes tem aquele acabamento de gloss que é aquele brilho mas eu sinto que os da Fenty e vocês veem parecem pequenas partículas de brilho que dão um acabamento completamente diferente mas eu então vou testá-los só mesmo como glosses eu vou só delinear um bocadinho os lábios com este lip liner é da Primark no tom Toffee que eu adoro e vamos então já testá-los lado a lado lip liner aplicado e vamos então começar por aplicar este aqui que é o da Maybelline vamos aplicá-lo deste lado eu nem disse este aqui é no tom 008 Stone ok vem fica mesmo aquele acabamento gloss eu adoro este acabamento não tenho razões de queixa tem assim um cheiro perfumado e vou aplicar agora deste lado o da Fenty este é no tom Fenty Glow e vou aplicar do outro lado como vocês veem até os aplicadores são basicamente iguais são então aplicados lado a lado e é aquilo que eu digo o acabamento deste tem aqueles micropartículas douradas que refletem de uma forma completamente diferente este aqui é aquele gloss que pronto é brilhante mas este tem tipo brilhos mas os tons são muito semelhantes acho só que o da Fenty é um pouquinho mais escuro mas vocês querem algo muito melhor do da Fenty por muito mais barato este da Maybelline vocês que vissem assim não diriam que são glosses diferentes este foi então o nosso vídeo de hoje o que é que eu tenho a dizer destes produtos? vou começar pelo início eu gostei muito deste skin team deste lado está muito bonito ele não ficou nas minhas linhas finas nem nada disso este lado está uma desgraça autêntica não apliquei com primer basicamente mas ele está a ficar um bocadinho preso aqui na minha textura que eu tenho aqui um bocado de pele seca mas não está a fazer deste lado por isso eu não sei se aqui se calhar tenho restos de primer porque ele fez isso onde tinha primer mas eu gostei lá está isto seria ótimo para o dia a dia é um acabamento bem natural bem luminoso acho que é mesmo aquilo que eu usaria mais frequentemente e vou usar recorrentemente lá está na minha rotina diária por isso acaba por encaixar aí ele custou cerca de 9,90€ por isso quem gosta desse tipo de coisas mais naturais aparência de pele luminosa que não precisa de muita cobertura ele é muito bom por nesse aspecto corretor cobertura média e alta é assim um alta baixinho digamos assim no entanto eu gostei muito do acabamento porque ele é bastante luminoso ele não ficou preso nas minhas linhas finas ainda antes de aplicar o pó só não gosto é do packaging porque apesar daquele puff ser assim uma coisa mais sensível ao nível dos olhos e afins vai ficar muito sujo muito mais rápido vou gastar mais produto se eu conseguisse aplicar com o aplicador não é porque o excesso depois voltamos a colocar e não é o mais higiênico porque fica ali aquela maquilhagem toda presa mas gostei muito do acabamento gostei muito deste corretor sem dúvida que eu recomendo o pó honestamente não fiquei muito fã é assim ele ajudou um bocadinho a suavizar ajudou mas não fez nada do outro mundo quem tem a pele se calhar oleosa gosta deste tipo de pós eu tenho preferido sem dúvida pós compactos a pós soltos e ele é bom eu não tenho nada de mal a dizer sobre ele mas também não tenho nada a dizer uau é incrível ali alisou e ficou com um bocadinho de cobertura extra nada disso por isso honestamente é assim ok não é nada suficiente por outro lado este setting spray eu adorei não só porque devolveu o brilho depois de eu ter matificado a pele mas principalmente porque me permitiu meio que remediar este lado porque eu depois passei a esponjinha por cima e aquelas zonas que estavam com mais textura voltaram a suavizar basicamente por isso quem for como eu se calhar que tem a pele seca com texturas este setting spray é muito bom porque ajuda a que derreta tudo e não fique a textura tão acentuada por isso honestamente fiquei fã e sem dúvida que vou comprar o full size este trio para o rosto o bronzer lá está se vocês forem aquelas pessoas que usam autobronzeador ou que tenham até mais morena que eu o bronzer seria um bom iluminador não o vejo usar como bronzer é assim o blush eu gostei mas é como eu digo este não é bem aquele tipo de tons que eu adoro mas ele é bem pigmentado esfumou super bem também não tem razões de queixa um acabamento bem acetinado o que eu gostei bastante mesmo foi deste iluminador acho que fica mesmo muito bonito na pele por isso é mesmo uma questão de se acham que vale a pena se gostam deste tipo de blush vale então a pena blush e iluminador continua a ser muito barato e ficam muito bonitos na pele se não se vocês são como eu e gostam mais de tons neutros eu passava lá falta-me apenas a máscara de pestanas eu mantenho o que disse eu acho mesmo que esta aqui acaba por dar um bocadinho mais de pestanão apenas porque ela dá volume mais do que esta aqui e ela não fica tão clumpy como esta aqui fica quando eu a vou construindo elas são muito semelhantes já mas se vocês querem mais volume eu recomendo esta no entanto se vocês gostam mesmo muito do comprimento desta adicionem uma máscara de volume antes e depois vão com o comprimento mas lá está acaba por ser mais barato se ingerir-se por esta mas é só a minha opinião não sei até que ponto a nível de durabilidade esta é melhor ou pior eu posso deixar nos comentários se vocês quiserem saber e é basicamente isso e por último os glosses gente são com o passar do tempo cada vez me parecem mais iguais é mesmo aquele pequenino pormenor de em certos aspectos parecer um bocadinho mais dourado digamos que deste lado este parece ser aquele típico gloss assim brilhante este aqui parece ser aquelas partículas porque de resto o tom e tudo super semelhante a sensação nos lábios é exatamente a mesma por isso honestamente se querem um bom duplo para poupar dinheiro este também gostei eu penso que não me esqueci de nada por isso desde já espero muito que vocês tenham gostado esta foi a minha opinião mais sincera acerca de todos estes produtinhos e então digam-me em baixo que outro conteúdo que querem ver por aqui eu não sei se vocês querem que eu volte a retomar aquelas séries de true crime que eu estava a fazer logo no início do canal eu ando muito intrigada que tem algumas que eu tenho gostado imenso de ver por isso se gostavam de ver isso por aqui já sabem digam aí em baixo já sabem que esta semana muito tonta é gravar um vlog semanal rezemos para que não corra como da última vez que o áudio desapareceu e é basicamente isso espero muito que vocês tenham gostado e se gostaram não se esqueçam de deixar então o vosso gosto porque apoio-me nesse canal e se são nós por aqui agradecia imenso então que subscrevessem que é para em breve poder fazer então o giveaway e o mesmo pelo meu instagram sabem que tem aí sempre conteúdo extra por lá eu deixei lá a review da base da Esteloda juntamente com o corretor da MAC tenho a dizer que muita gente elogiou a pele por isso passem por lá por ver como é que eu apliquei quais são as minhas sugestões basicamente é isto tem sempre conteúdo extra por lá e por lá também mantém-vos a par sempre que eu testo aqui alguma coisa que não era esperado por isso sem mais demoras obrigada por estarem aí obrigada por todo o apoio de todas as meninas e sem mais demoras vemo-nos no próximo vídeo beijinhos 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 Tchau.